Olá, estudantes! Como vocês estão? Eu sou o professor Tiziano, professor de língua inglesa da Rede Municipal de Ensino de Passos e hoje vem falar com o sexto ano, na nossa aula número 15, aula 15. Hoje vocês verão Genitive Case, caso genitivo. Pay attention, close attention. Ok, sexto ano, Genitive Case, também conhecido como caso possessivo. Olhem lá, em português, nesse momento, nós vamos falar de possuidor e coisa possuída. Uma pessoa que vai possuir alguma coisa, não é verdade? Então, em português, prestem atenção, a coisa possuída, o que você possui, por exemplo, você possui uma bicicleta, um carro, uma moto, a coisa que você possui em português, ela vai vir em primeiro lugar e em segundo lugar que vai vir o dono, não é verdade? O possuidor, aquela pessoa que tem posse daquele bem. Olhem lá, a casa do Bob. A casa é a coisa possuída, em português vem primeiro, depois do Bob, que é o possuidor. Prestar bastante atenção, então em português é assim, a casa do Bob. Em inglês vai ser o contrário, vai inverter. Olhem lá para vocês verem. Olhem lá, em inglês inverte, em inglês é o contrário. É Bob's, o Bob você põe um apóstrofe, e S, house, Bob's house, a casa do Bob. Olhem lá, o possuidor, em inglês, vem em primeiro lugar, depois vem a coisa possuída. Ok? Se for um possuidor só, possuidor singular, você vai colocar esse apóstrofe S, que está aqui no Bob, Bob's house. Se for possuidor plural, é só o apóstrofe. Vamos supor que fosse os Taylors, o Bob, é o Bob Taylor. Bob Taylor, nome e sobrenome. Então o sobrenome da família Taylors, os Taylors house. Então você coloca Taylors, que já tem S, e só põe apóstrofe. Por quê? Porque aqui o possuidor é plural, então você põe só o apóstrofe. Olhem lá. Por isso que tem só o apóstrofe aqui no Taylor. Colocaria Taylors house. Se for plural irregular, aí que você coloca o apóstrofe S. Children's toys. Vou mostrar para vocês. Os brinquedos das crianças. Olhem lá. Você então, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar o caso possessivo para pessoa, que eu acabei de explicar, singular ou plural, o Bob ou os Taylors. Então pessoa, animal, tempo, medida, peso, país, empresa e organização. Uma organização governamental, por exemplo. Uma ONG. Ok? Então olha lá. Animal. The dog's food. A comida do cachorro. Se fosse a comida dos cachorros, era dogs, já vai levar S. Só põe um apóstrofe lá em cima. Olha lá. Olha lá. Animal. Tempo. One hour's clip. Um clipe de uma hora. Vamos supor que eles vão fazer um clipe que vai durar uma hora. Então uma hora só é singular. Então você coloca após fiesse. Se fosse duas horas, o horas já tem S. Então só põe um apóstrofe. Two hours, clip. Um clipe de duas horas. Ou senão, one hour's, após fiesse, clip. Clipe de uma hora. Isso é para tempo. Medida. One mile's street. Uma rua de uma milha. A medida, né? A medida da rua. Mile, que é milha. Você coloca após fiesse. É singular. Se fosse mais de uma milha, duas milhas, aí a milha já vai levar S. Então você põe só apóstrofe. Se tem plural, já tem S. Então põe um apóstrofe. Se não tem plural, não tem S. Após fiesse. Não esqueçam disso. Peso. One pound bird. Um pássaro de meio quilo. Não é verdade? Então você coloca após fiesse. Se for two pounds, o pounds já vai levar S. Põe só apóstrofe. Two pounds bird. Um pássaro de um quilo. País. England's culture. A cultura da Inglaterra. Olha lá. País. England. Inglaterra. England's culture. A cultura da Inglaterra. E para finalizar. Empresa. The company's president. O presidente da companhia. Da empresa. Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. See you next class. Bye, bye.